O mundo não é mais um mesmo, né, Champs? Tá complicado ter privacidade na internet aí, a gente conecta na internet e é todo mundo roubando os dados, né? Eita, tá complicado. Eu fiz um vídeo sobre VPN, Virtual Private Network, que é no carro, vai estar passando no card se você quer dar uma olhada depois. E a NordVPN entrou em contato comigo pra falar sobre VPN, né? E justamente nesse vídeo eu falei sobre por que não utilizar uma VPN gratuita, né? Porque tem um monte, uma série de problemas aí que a gente vai abordar nesse vídeo também. E eles passaram o serviço premium pra gente testar lá, pra ver como funciona, se vale a pena mesmo, se é aquilo tudo que eles prometem, né? Bastante coisa. E o que me chamou mais de atenção é porque eu tenho amigos que são ativistas aí, eles usam aí a NordVPN e o seu dia a dia, tá? É por isso que eu vim testar e tô botando a minha cara a tapa aqui pra vocês. Várias outras VPNs entraram em contato, mas eu acabei deixando de lado. Justamente porque quando ia na parte de privacidade, eles ficavam quietos, né? Basicamente, normalmente, serviços brasileiros ou até outros serviços, eles pegam servidor já de outro servidor, né? Eles revendem, na verdade, a parte de serviço, que é só pra ganhar dinheiro mesmo, né? E vamos lá, vamos começar então nessa aulinha, que vai ser uma aulinha um pouco comprida, mas fica aí até o final. A gente vai falar sobre o funcionamento, primeiramente, de uma VPN, né? Como funciona esse acesso? Então, essa bela moça aqui, ela está conectando e pode ser no seu celularzinho, um celularzinho aqui, ou até mesmo no seu notebook, tá? Qualquer dispositivo aí, ou ela tá acessando aí qualquer dispositivo na sua casa. Normalmente, cara, a conexão, a conectividade é feita diretamente, vai passar pelo seu ISP, né? Que é o seu provedor de internet, e o seu conteúdo é passado dessa maneira. Só que o seu ISP, por exemplo, tá? Entre outras pessoas, eles conseguem ver o que você tá fazendo ali, o que você tá navegando, o que você tá pesquisando, eles conseguem ver tudo isso. Ou seja, os olhares se voltam pra você, né? Então, não só você, como todo mundo que tá conectado na sua casa aí. Quando você usa uma VPN, tá? Qualquer que seja VPN, ao invés de fazer esse tipo de conexão que eu tô mostrando aqui, a conexão é feita através de um dos 5.500 servidores da NordVPN que tem, em 60 países. Então, é acessado lá, em um servidor da NordVPN, conexão totalmente criptografada, usando o AES-256, inclusive é uma criptografia militar, né, meus amigos? E ele, aquele servidor é que vai acessar, nossa, ficou muito bonito esse túnel, né? É esse servidor que vai acessar aquele determinado site, ou determinado serviço que você tá utilizando. Então, todo o tráfego que você tem ali naquele dispositivo vai ser tunelado para o servidor da NordVPN. E sabe o que é o mais legal disso? É que é diskless os servidores deles. O que é um disk? Opa, aqui, né? Disk less. O nome já é disk. Disk mais less, né? Less é menos, disk é disco, né? Então, não existe discos nos servidores deles. Ou seja, não tem o que armazenar, porque não tem um disco, cara. Como que vai ficar armazenado algum log? Isso também me chamou atenção. Então, eu fui atrás, para ver se realmente era um serviço apropriado, para mim estar falando aqui. Porque eu falo de privacidade aqui no canal, né? Não vou pegar este por dinheiro e falar, vamos passar esse serviço aí para qualquer um, que vai dar certo. Não é bem assim que funciona aqui comigo, tá? Então, eles têm isso. Então, como eu falei, 5.500 servidores, tem 60 países envolvidos. Então, eles têm ali, eu vou mostrar hoje o processo aqui no Linux, como utiliza, tá? A base aqui. E ele vai escolher o melhor servidor para você. E tudo isso feito de uma forma, né? Com a comunicação com o servidor, criptografado com a ES256. Então, ou seja, quando você vai acessar o serviço, ele não vai ter o seu endereço de IP original. É nem a sua localização. Não vai ter como saber. Ele vai saber que o servidor X está acessando. Lá na Eslováquia, por exemplo, ou no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou na Rússia, ou no Panamá, sei lá. Eles vão ver o que está acessando de lá. Eles não vão saber que você está acessando, de forma direta. O seu ISP também, ele vai saber, tudo que ele vai saber é que você vai ter, vai estar acessando aí, uma VPN, tá? Aquele determinado IP lá. Você vai estar fazendo aquele túnel, criptografado. Eles vão ter, claro, o registro ali, o timestamp, né? Da conexão. Mas não vão saber o que você está acessando. Então, isso é interessante. E para servidores menores aí, como eu utilizo, é muito importante, porque saber o que o SysArb está vendo lá. Ele consegue ver tudo, né? Já sabe sobre isso. Falamos demais já, né, velho? Vamos dar uma acessada aí. Aqui eu já estou com a conexão ativa, aqui no meu I3 status. Não sei se vocês estão conseguindo ver. A NordVPN, ela está conectada. Então, posso passar um vídeo aí, ensinando como fazer isso. De uma maneira bem fácil, aí no I3WR. Então, está ativado. Eu vou desativar aqui, tá? NordVPN. Então, NordVPN-D. Ele vai desconectar. Já mostrou que o primeiro está desconectado. Eu não estou mais seguro, né? E vou acessar o Speednet aqui, tá? Fazer um teste aí para verificar como que está a conexão. Posso usar por aqui ou por aqui. Aqui é até mais rápido. E a minha conexão é muito rápida. Ela tem 500 MB de download e upload também. Então, a gente vai ver que vai diminuir muito pouco quando eu usar a NordVPN. Isso é normal, né? Diminuir um pouco a conexão, assim. Olha só. 500 de download e 500 de upload. Então, vai reduzir cerca de, sei lá, uns 15, 20% ali. Mas não é nada problemático. Como eu falei, privacidade tem os seus altos custos, né? Você não vai conseguir ter uma privacidade na internet, ter mais privacidade, etc. Sem ter um custo nisso, tá? Normalmente, eles vão... Vai capar um pouquinho ali da sua conexão. Justamente, você está conectando em um servidor aleatório, tá? Beleza. Sem a NordVPN. Vamos fazer com o NordVPN. Então, eu vou botar o C aqui que ele vai me autoconectar na melhor rede. Pegou no Brasil. Servidor 81 aqui. Vai fazer o teste novamente. Vamos ver quanto que vai capar aqui. Está lá indicando que está conectado. Capou alguns MB ali. De 510 por aí para 480 e tantos, tá? De download. Vamos ver o upload como que vai estar. Ah, o capou bem pouquinho. O upload capou um pouco mais, tá? Depende aí do horário também, mas ontem à noite, por exemplo, e os outros dias que eu uso mais à noite o upload para dar minhas aulas, capa um pouco menos, tá? Então, realmente, ainda está valendo muito a pena, tá? Porque o upload, normalmente, não é todo mundo que usa tanto. É mais a parte do download, né? Então, está aí. Teste de velocidade, assim como o cumprido, a conexão é bastante rápida. Quando a gente pega uma VPN, por exemplo, que ela é gratuita, tá? Vou apagar tudo aqui. Então, a gente tem uma VPN que ela é gratuita. Eles fornecem serviços aleatórios. Cara, e é muitos serviços, tá? Inclusive, até alguns que são pagos. A gente vai lá, contrata uma VPN do Brasil, né? Ou até de fora. Mas, normalmente, como eu falei para vocês no início, eles revendem os servidores. Então, é um serviço que já tem lá fora, eles compram e ficam revendendo. Então, como eu falei, veio muita gente de VPN entrar em contato comigo já ao longo do tempo aí que eu tenho o canal. Seis anos, né? Só que, assim, quando eu falava na parte de privacidade, eles nunca sabiam direito, né? Como que era armazenar dos logs, se era para um tempo determinado ou não era. Normalmente, não se falava de diskless, né? Como NordVPN tem. Então, eu ficava meio que assim, entendeu? Então, eu descartava tudo. Então, a NordVPN é a única que eu estou dando na minha cara a tapa aqui porque realmente compensa. Principalmente porque meus tem amigos ativistas, como eu falei, que utilizam. Beleza. Então, normalmente, uma VPN free, tá, galera? Que é gratuita. Ela vai capar o quê? Normalmente, velocidade. A sua conexão com a internet, a velocidade vai ser totalmente capada aqui. Porque é complicado, né? Você fornecer um serviço que não é pago, por exemplo, como eles vão te dar muita velocidade? Normalmente, são menos servidores também. Eles vão te dar 5.500 servidores espalhados pelo mundo, como o NordVPN tem. Então, velocidade, normalmente, isso aqui já é capado. Você vai ter uma conexão mais lenta. Você viu que ali foi tirado um pouco, alguns megas ali, tá? Apenas, porque isso é normal de acontecer. Mas, numa free, vai ser capado muito, mas muito mais, até 70% da sua conexão aí. Quem já usou VPN free sabe do que eu estou falando. Normalmente, eles pedem doação, né? Esses projetos free aí se mantêm. Então, eles pedem alguma doação, algo do tipo. Mas, a gente sabe que nunca é atingido um valor que eles precisam para manter a qualidade que uma VPN precisa. A gente sabe disso. Porque manter servidores, manter uma estrutura, é muito caro. Imagina você botar um servidor aí que tem que estar o ar-condicionado ligado para ter uma temperatura base ali. E não é só um servidor, são vários, né? Que normalmente tem, no mínimo, 5, 10 servidores aí, essas VPNs. Então, olha o custo que vai ter. Fora as burocracias para pôr um servidor em um determinado país, em um determinado estado, mas normalmente em um determinado país. É muita burocracia. Então, tudo isso envolve, tá? Então, o projeto não vive só de doação dessas VPNs free aí. Eles vivem como? De dados, né? Então, você vai se conectar numa VPN, ao invés daquele servidor que você está se conectando e está pegando seus dados, a VPN está capturando também. Então, eles estão capturando os dados ali e depois vendem para plataformas maiores porque eles ganham com isso. É interessante saber que o Jefferson gosta de ser bolo de creme. O Jefferson gosta de caminhar às 8 horas da noite. O Jefferson está acessando aquele mapa para ir a um determinado lugar. Ele gosta de frequentar, por exemplo, camping, mas não gosta de frequentar praia. Tudo isso é interessante. Todos esses dados aí que são capturados formam uma pessoa. Então, isso é muito interessante para as empresas. Vai por mim, que é bastante interessante. Vale muito ouro esse tipo de informação. Bom, vamos acessar a plataforma da NordVPN para a gente dar uma olhada junto aqui. Eu estou na minha conta aqui da NordVPN. Ele já fornece, quando você adquire o plano deles, ele já fornece por padrão a NordVPN, onde a gente pode se conectar em até seis dispositivos, inclusive um roteador, que eu até indico para você configurar o seu roteador. Você vai fazer um vídeo aqui sobre isso, onde todo mundo que está na sua casa vai passar a utilizar, vai ter que utilizar o roteador para acessar a internet, etc. E o roteador vai estar usando a NordVPN, por exemplo. tudo ali vai ser roteado por algum dos servidores da NordVPN. Indico fazer isso. Mas conseguimos pegar em partes também. Ah, eu quero só no celular, quero só na TV, quero só, ou no iPhone, ou no Android, quero só no meu computador, quero só no meu notebook, quero só para quando eu envio um e-mail, quero só para quando eu uso o Telegram. Então a gente consegue fazer tudo esse processo aí, ou rotear toda a conexão do determinado dispositivo. Eles têm isso aqui que é muito interessante. E nesse plano aqui, a gente adquirindo, ele já sobe de 3 para 500 gigas, que é muita coisa. Caralho, o maluco é brabo. Todos os arquivos que são criptografados. Fiz um teste, realmente é criptografado. Mas claro, depois eu vou dar uma mostrada aqui. eu indico, eu indico também criptografar o documento. Criptografa o documento e envia. Só para ter uma segurança essa, porque a gente é um pouquinho paranoico. Sempre paranoico, sempre. E tem o NordPass Premium, que é basicamente um gerenciador de senhas. Então a gente consegue gerar senhas aqui bem seguros e armazenar senhas. Esse aqui eu não cheguei a utilizar ainda, mas esses dois aqui eu já estou utilizando. Bem rápido, por sinal, tá galera? Bem rápido. Aqui do lado, a gente consegue fazer a parte de verificação de segurança. A última aqui eu não ativei porque eu quero fazer um vídeo sobre isso. Mas conseguimos usar uma autenticação de multifator. A gente vai usar para isso a nossa chave lock aqui, a nossa chave brasileira, para fazer essa autenticação multifator aqui. Tá bom? É possível fazer isso. Então além de usar um Google Authenticator ou algo do tipo, ou até mesmo um aplicativo feito em Shell com a Attitude, a gente consegue ainda fazer multifator. Então um multifator com uma chave, tá? Bem interessante essa parte aqui. Beleza? Vamos clicar aqui na NordVPN. eles têm alguns tipos de proteção, tá? Smart DNS, proteção contra ameaças, que é bem legal porque eles já bloqueiam, por exemplo, anúncios que têm algum tipo de phishing. Por exemplo, ah, acesse aqui para ganhar 250% de desconto, né? Então eles já bloqueiam esse tipo de coisa. Bem legal essa parte. No Dark Web Monitoring, a gente consegue ver se as nossas informações foram vazadas. Temos também extensão para navegador. Eu não testei esses caras aqui ainda, tá? Mas eu vou testar e trazer aqui para vocês. Fique tranquilo. Vamos fazer aqui um teste para você ver como funciona. Normalmente é via CLI, mas para quem usa o Gnome aí tem extensão, tá? Bem fácil de usar, tá, galera? Eu vou fazer um vídeo só mostrando essa parte, como funciona e tal. Não fique despreocupado. Eu só quero apresentar aqui a NordVPN que agora é a nossa parceira aqui do canal, né? Vamos lá. NordVPN, eu vou fazer a chamada do NordVPN aqui. Ele tem algumas opçõezinhas uma delas a mais importante é para fazer login. Então, quando você adquiriu aí com o meu cupom que está aí embaixo na descrição, você vai ganhar um desconto fudido. Isso que é o legal de fazer parceria com os caras disponíveis nos cupons que dão bastante desconto. Você vai fazer o login, né? NordVPN, login aqui, ó. E ele vai pedir para você acessar um link ali, tá? Aqui no caso já estou logado, né? Eu vou fazer um vídeo só mostrando essa parte aí. Você vai fazer o login no site e ele já vai redirecionar e já está pronto para ser executado. Se eu rodar, por exemplo, NordVPN aqui Countries, tá? Ele vai mostrar todos os países. Então, vamos lá. NordVPN Countries vai mostrar todos os países que tem. Como eu falei, são 60 países, cara, que a NordVPN trabalha. Muita coisa. Então, olha só a quantidade de países. Então, em Cities, então, Cities, né? NordVPN Cities, eu vou botar aqui México para ver o que tem lá. Vamos lá. México, México. Cities México. Vamos ver aqui México. Assim, minúsculo. Não, tudo certo. Então, México, México, né? Na Malásia. O que tem aqui na Malásia? Vamos ver. Malásia. Ó, cidade de Kuala Lumpur. É, Turquia. Nossa Senhora. Vietnã. Ó, Hanoi. Então, são cidades. Vamos botar Brasil aqui com Z. Em São Paulo, tá? Servidor lá em São Paulo. São alguns servidores em São Paulo. Então, a gente pode desconectar, por exemplo, lá na Kuala. Kuala Lumpur, tá? Ou já botar Malásia também, que ele já vai buscar um servidor lá. Vou botar NordVPN, C de Connect, ou posso passar a parte aqui de Connect assim, ó. Ou C, tá? Então, pode botar sim. Ou assim. Vou botar Connect, que vai ficar melhor. E posso botar Malásia. Ó, ele vai buscar um servidor aleatório lá, da Malásia, que tem os servidores dele, e fez a conexão. Então, ao verificar, eu posso ver aqui com o Curr também, né? Mas verificar aqui, ó. Ele já vai informar também. Ó, se eu botar meu IP aqui no Google, ele vai aparecer aqui. É a NordVPN, What's It's My IP, né? Já abriu aqui. Ele já vai estar informando para mim. O tráfego está protegido. Localização lá da Malásia. Valalampur, ó. No forno sendo o Gigabyte Host. Então, agora, é quando eu acessar qualquer site aqui, vai estar informando que eu estou acessando deste IP. Não estou seguro aí, né? Já ninguém sabe o que eu estou fazendo aqui. Tá bom? Bem bacana essa parte. Vamos trocar aqui, ó. 202. Vai botar agora, que eu quero me conectar no Vietnã. Tá, ele vai conectar. Vamos ver se ele vai criar o túnel ali bonitinho. Ó. Beleza. Vou dar um... 5 aqui. Ele já informa, né? Pelos IPs dele, já sabe. Vamos informar se está ou não o tráfego protegido, tá? Ó. 103. Já ele trocou para o Vietnã, tá? No Linux, galera, é tudo via CLI aqui. Mas, assim, é muito fácil, tá? Não tem muito mistério isso aqui. É para desconectar D, tá? Ou desconect. Tá? Desconect. Ele desconecta. Ele já informa para mim. Aqui no meu caso, o 3Status também vai informar, né? Se ele não vai... Ah, não foi, safado. Ah, agora foi. Ó, desconectou lá, já está informando. E agora é só dar um F5 que ele vai dizer que não estou mais seguro, né? Beleza. Então tem todos os servidores em countries. A gente pode ir brincando, tá? Inclusive, ele consegue fazer uma dupla conexão. Se eu usar a opção "-c", ó. Na hora de VPN e C, com a opção double VPN, ele vai fazer duas conexões aleatórias. Canadá e... Estados Unidos e Canadá, ó. Então ele fez dupla conexão aqui. Olha no site, ó. 217. Está lá no Canadá, no Quebec, ó. Está vendo? Então eu estou lá no Canadá, saindo do Canadá, mas eu estou passando em duas. Agora VPN. Então está passando o tráfego totalmente para os Estados Unidos, um servidor lá aleatório. E depois o tráfego para um servidor do Canadá, tá? Então estou fazendo duas aqui. Vamos testar com o speedtest aqui, para ver como está a conexão. O que mais impressiona é que os servidores deles são bem rápidos, tá, galera? Bem rápidos mesmo. Bem utilizável ainda, né? Vamos ver aqui em upload como que está, se está capado. É, então ficou 218 de download e 158 de upload, tá? Mas a gente tem que pôr em consideração que agora está passando em dois servidores, tá? Eu estou bem mais seguro e também ele está fazendo toda essa conexão em dois servidores. Então um conecta no outro, o outro conecta no outro, né? Tem a saída. E no request também. Então bateu no site, ele volta e para o seu browser renderizar, etc. Então tem toda essa conectividade. Mas mesmo assim está muito bom ainda, tá? Dá para fazer uma live dessa forma aí ainda, tranquilo. Inclusive eu estou usando nas minhas aulas aqui, principalmente o servidor duplo para testar. E ele está bem tranquilo, tá? Se mantém sempre estável, eu não vi ainda, nesses dias que eu estou utilizando, eu não vi a conexão cair, cara. Muito estável mesmo. Vamos mudar agora aqui, tá? Ouvis o double, eu vou botar Brasil de volta. Ele vai achar o melhor servidor. O nós ali é o BR88, tá? Você pode mudar, etc. Vou fazer um teste aqui agora de volta. Se manteve intacto ali, até um pouco mais que o normal. Bateu 540, cara. Então está excelente isso aqui, tá? Em São Paulo realmente está excelente. Mas, pessoal, é minha recomendação de VPN para vocês. Já me falaram também no outro vídeo sobre plataformas, né? Como, por exemplo, Disroot e Rise Up, que eu utilizo, inclusive, serviços da Rise Up. E por que não utilizar? E eu nunca falei para não utilizar esse tipo de serviço. São serviços bons também. Só que, como eu falei, é algo mais capado. Os caras sobrevivem normalmente de doação. E não é todo mundo que doa. A gente sabe disso, como funciona a comunidade. Então, são serviços mais capados. Tem velocidades capadas. Na parte de privacidade, eles são privados, sim. São toda conexão criptografada. Na parte de diskless, infelizmente, não vai ter, não. Não vai rolar. Ou seja, vai ter disco, sim. Mas eu confio também nesses serviços, tá? Mas tem esse problema de conectividade, principalmente. Então, imagina se eu uso uma VPN ali do serviço X. E tem conexão capada, mais lenta e tal. Então, é bem complexo nessa parte. Então, se você quer mais vídeo, pessoal, da NordVPN, bota aí na descrição. Não esqueça também do cupom. Tem um link aí na descrição para ter o meu cupom, que vai ter um super desconto para você. Bem bacana do serviço aí da NordVPN. E também, não esqueça dos meus cursos slackdia.br. Abração e até o próximo vídeo.